Vamos falar de esporte, porque no final de semana uma dupla do vôlei de praia conquistou o título de campeãs nos Jogos Estudantis. Eu fui lá conhecer de perto quem são essas duas feras. Kézia Rafaela e Maria Vitória, elas têm a mesma idade, 14 anos, e no final de semana conquistaram o título de campeãs de vôlei de praia durante os Jogos Estudantis, disputado em Nova Andradina. Mas antes de falar do título, é preciso dizer do entrosamento entre as duas, que treinam desde fevereiro deste ano, tanto no vôlei de praia quanto no vôlei de quadra. Então, a gente começou a treinar junto esse ano mesmo, tanto o vôlei de praia quanto o vôlei de quadra, e é isso. A Maria Vitória nos contou que os primeiros jogos foram difíceis pelo nervosismo, mas as duas conseguiram controlar e se soltaram durante o campeonato. Timidez mesmo foi na hora de falar na frente das câmeras. Foi muita luta, né, pra chegar onde a gente chegou, muito treino, dedicação de cada uma. E assim, nos primeiros jogos a gente começou, assim, mais presa, sabe, por causa que era o primeiro jogo e tal. Só que, felizmente, ou enfim, não sei, felizmente, eu acho, os primeiros jogos não foram tão difíceis como a final e a semifinal. Semifinais. Semifinal. Aí chegou... Calma aí. Aí chegou nas semifinais e já foi apertando um pouquinho mais, né. Aí foi um momento, assim, que a gente... Que a gente viu como seria, assim, tipo, dali pra frente, que a gente foi se soltando mais e pegando mais confiança uma com a outra. Kézia, Rafaela e Maria Vitória agora irão representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Nacionais, que acontecem em outubro. Mas antes, as meninas do vôlei de praia deixam as areias para ir para o vôlei de quadra na semana que vem, em Coxim, representando o time da escola Fernando Correia. As meninas nem tiveram tempo para comemorar e já estão em treinos para a Copa dos Campeões, que será em Coxim. Tudo que a gente pensa agora é, tipo, muito foco, dedicação nos treinos e é isso, muito esforço de cada uma e bora pra cima dela. É mais uma dupla que se desponta das quadras de areia de Três Lagoas. Para a técnica Ana Rita, essa dupla segue o legado de outros atletas que se destacaram nos Jogos Escolares e hoje brilham no profissional. Dando sequência, né, num trabalho que já era feito anteriormente, igual é um legado deixado pela Aninha Carol, que foram, inclusive, campeãs brasileiras, né, escolar. Teve as gêmeas também, sempre aqui em evidência, né, Três Lagoas, representando os escolares. Estou com a dupla agora que nós vamos de 15 a 17, o masculino é de Três Lagoas, né, que é o João Gabriel, o Hendrik. E agora as meninas mostrando que a nova geração vem com tudo e nós não vamos parar. Então, conforme os atletas forem chegando, a gente já vai fazendo um trabalho focado, visando, mesmo que seja mais pro fim do ano a fase dos escolares, a gente sempre está visando o escolar, aí vem trabalhando o atleta anterior nas competições, para ele chegar lá e já ter essa vivência, não ser pego de surpresa. E nós vamos trabalhar aí porque nós queremos representar bem Mato Grosso do Sul aí na fase nacional.